Vamos estudar os signos de rua no Brasil. Vire à direita. Vire à esquerda. Proibido virar à direita. Proibido virar à esquerda. Proibido virar à esquerda. Dê à preferência. Velocidade máxima permitida. Permitido estacionar. Proibido estacionar. Proibido estacionar. Pare. Pare. Cruzamento. Cruzamento. Lombada. Pedestres. Ciclistas. Ciclistas. Animais na pista. Animais na pista. Pessoal, são os signos de rua no Brasil similares com os signos de rua no Brasil? Vocês são bons drivers? Então, pegue seus pneus e vamos rodar! Tchau tchau! 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 Tchau!